Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Fala galera dos bastidores, intervalo de jogo, Botafogo 1x0, e aí Heitor, toma aqui na fungada. Hoje começou o ano com o Botafogo, 1x0, quando Pedro Raul tá gostando da time. É, eu tô observando, primeiramente, uma noite já, o pessoal aí do canal aí, os bastidores da Arquibancada, o canal que eu prestigio, que eu assisto e recomendo também, primeiramente, fica bem. É um outro time, é uma outra cara, deu uns molhos aqui agora no final do primeiro tempo, porque parece que tá um pouco sentindo ainda, falta a falta do ritmo. É, a gente percebeu aqui agora, a defesa do gatinho tá de maneira, mas esse time vai da liga aí. E ainda parece que não fechou as contratações, parece que tá vindo mais gente aí. A gente confia no Montenegro também, que é um cara que, né, fez, prometeu e fez. Você é a favor do Ronda, né? Muito médio. Muito médio. É, vai pro nosso. Vai resolver o sócio torcedor de uma forma bem ligeira. Eu tenho visto os grupos que a gente participa, o pessoal tá muito empolgado aí. Eu espero que tenha um desfecho positivo isso aí. E essa feira a resposta. Vamos lá, vamos entrevistar. Isso aí, Rafael. Valeu, Eton. Obrigadão. Fala galera, tô com a rapaziada aqui da Fogoão, os amigos aqui do Botafogo. Quero saber da turma aqui, ó. A gente percebeu ali que ainda falta um pouquinho de cruzamento, mas é outro time. Verdade. A minha avaliação é o seguinte. A gente não tem um time ideal, mas também a nossa realidade não era aquele time que tava jogando aí as 2.3 rodadas. Deu pra ver que deu uma melhora significativa, mas a expectativa é boa. Eu acho que assim, na medida do possível, o que tá sendo feito é algo que vai gerar furos. Eu acho que lá na frente o Botafogo não vai passar vergonha como a gente passar, eu tô otimista. E a favor do Ronda e do Botafogo? Cara, eu acho que a gente tava pensando inclusive isso aqui agora. Eu acho que a torcida do Botafogo é muito carente, né? Ela cria uma expectativa muito além do que o jogador merece. Mas eu acho que a favor da Botafogo. Sim, Mano? Sim, claro. Pô, o cara é uma craque. Joga em alto nível ainda. Pode chegar uma bichinha até pra dominar ali. Tem gente que valoriza o atorão. Não muda, cara. O motor não quebra, pô. Tem até três anos. Se colocar numa balança vale a pena acertar. Eu, na galera, intervalo de jogo. Tô aqui, ó. Dois torcedores alvineiros aqui, ó. 1x0 o Botafogo. Vocês tão gostando do time? A gente tá muito crescendo, velho. A gente tá muito crescendo. A gente tá muito crescendo. A gente tá muito crescendo. Um ótimo tempo, ele tá muito crescendo. Um ato de parabéns com o time. Um ato de parabéns com o time. Um aplauso para as pessoas. Um ato de maravilhosos. Excelente. Um ótimo, um melhor zagueiro. Um melhor zagueiro. Um melhor zagueiro que já fez. Vocês querem uma nova moda? Com certeza. A gente até fechou o sábado lá. Também, também. Manda a mensagem. Manda a mensagem. Tô de vinho, Manda. Vem qualquer coisa, bota aquela restreira aí no lado. Todo mundo sabe. Pode acontecer. Manda, pessoal. O Gael tá esperando você aí. Resposta é terça-feira. A gente tá confiando. Vem, Frederinho. Vamos começar a rapaziada aqui, galera. Todos os jogadores estão aqui. Hoje a gente não tá de guerra, mas... O galera tá representado. Vamos começar a ver o seguinte. Falta fogo 1x0 aqui. A gente tá vendo, tá reparado que há outros jogos, hein? Não sei o que é lá. Mostrura ofensiva. Jogadores, porra, estão formando a camisa mesmo. O Benífero é um monstro. Um ouro. Acho que tive uma mostrura geral bem diferenciada na temporada passada. Um grande bat salário da região, um gruduor. E mais de novo o momento que vem. Muita parte de morrer dessa feira. Dessa feira. Muita parte de morrer. Nessa feira de tinham vários sentidos. Não acredito assim. Ele é outra amplitude do. Outra cor na princípio. Agora a gente acha o nome da videogame. Acabamos. A gente tá andando bem. Óbto de presento. Involvim, bate o gol. Fez muito nos correis, Jogada defensiva tá bom, o Fernando é legal, o Zé Luiz Fernando jogou na moral ali, caindo bem, procurando o jogo, deixando o Pedro Raul pra se pormer também, sabe se ele não vai se posicionar, lembra muito o Lóquio que foi atacante, fazia muito bem, o grandalhão, ganha no ponto, ganha na cabeça que vai lá, na cabeça que vai lá, claro né? Uma coisa Panamig acima a dizem que é essa, a costa funcionar é você aproveitar nisso. Mesmo então fazer uma pessoa preferida, desse辦法, meu pezinho e quem nãoỏ, né? Você manda o pessoal e você subiu o pontovaس da Nel Cortês, O time que a gente tem hoje, o time é sinceramente bom. Eu quero falar de uma coisa que a gente tem muita coisa. Sinceramente, hoje a gente consegue ver. Não tiver zero, não tiver zero. No passado, a gente ia olhar para o dia. Até porque a gente não foi. Hoje a gente tem um pouco de zero. Então, eu acho que a gente não acha que é um pouco bom para a gente fazer isso. Ele é preparado. Vamos, gente! Vamos, gente! Olha, galera, a turma do Baixinha, Alvin Degas, representando a mala feminina. Eu vou ouvir o fim de novo para você. Bota fogo para a gente. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sei que a sua orientação, a relação ao momento de 2019, a gente tem mais perto. O transamento é um plano ideal, claro, do momento inicial, mas... A gente vai dar um bom calma esse ano. A galera mulher que era até com a bola, vai mostrar a gente. A gente tem um grande escopo também, a gente gostou assim. Principalmente por Luiz Fernando, e o Marcelo, que dá a gente com a parte de baixo. E eles estão aparecendo, finalmente, com o momento de Rosadas. Todo mundo erudiu o Marcelo aqui. Muito, muito bem. A gente me agradeceu para a rama. Eu agradeci o mundo. Olha, que a saca deve... O Carlos Fernando parece que ele está prometendo assim. Vamos ver. O que roda no Botafogo? Agora vocês vão precisar mesmo, né? A gente gostou de terça-feira. A gente vai viajar no Botafogo. 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 Do Pedro Alves. Achei uma batata-feira. Com certeza. Com certeza, vi o vídeo desse cara. Porra. Melhor de quem viu que ficou. Já corre atrás, vai. Gostei, gostei. Melhor atacante no Botafogo. Pegou. Moleque novo. E... Vai dar calma. A gente veio com outro time em relação aos 2 primeiros jogados. Você também é... Viu? Nossa certeza, com certeza. É diferente? Molecada, não é molecada, pô, mas esse time aí vai dar o que falar. E se o Ronald é em Botafogo? Com certeza, com certeza. Olha aí o outro me encanta, o louco, vai dar caldo, vai dar um bom Botafogo. Olha aí, galera de bastidores, final de jogo, Botafogo 3, Macaé 1, ótima apresentação do Botafogo, gostei das jogadas, gostei do time, gostei muito do Marcelo, jogador que vem crescendo muito. A gente descobriu aí o nosso 9, Pedro Raul, não comprometeu, o time, faltou muito o entrosamento do jogo? Faltou. O Macaé vem treinando há muito mais tempo, mas o Botafogo jogou bem, 3 pontos, é o que interessa, começa o nosso ano, definitivamente aí, um ano que vai ser complicado, né, pra questão financeira, um ano de transição, um ano de eleição, mas que a torcida do Botafogo, como sempre, vai empurrar aí, tá bom? Abraço a todos. Esse canal é um oferecimento Lindolfo Joias. Compramos joias, pagamos o melhor preço, cobrimos qualquer oferta.